Oi gente, muito prazer, eu sou a Dani, a Dani Tala Garça, e eu quero apresentar pra vocês hoje o nosso kit aqui ó, kit porta-socorro. Os nossos necessaires, ou nossa bolsinha, ou a nossa malinha, ou o nosso acompanha onde nós vai, nome que você quiser. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês bem certinho, bem bonitinho pra vocês, ó, e apresentar pra vocês. Deixa eu começar por esse aqui, que esse aqui é o nosso porta-agulhas, olha só, que coisinha mais bonitinha, ó. Ele é o nosso porta-agulhas, tá, pra gente colocar as agulhas, agulha mágica, as agulhas de crochê, tá bom? Olha só, que coisinha mais linda, e tem aqui um pingentinho muito bonitinho também, ó, aqui ó, pra vocês verem. É, dá aí isso pra ver. E olha só, que coisinha mais fofa, minha, minha alma fica feliz quando estou criando, ô glória, que lindo, né? E cabem as agulhas, tá bom? Uma tesourinha, pra você carregar, tá bom? E colocar dentro da sua bolsa. É, o tecido aqui é como se fosse um plástico isso aqui, gente, ó, tá bom? Então, não é coisa de se rasgar, não é uma coisa tão frágil, é um material bom. E esses nossos produtos vai ter no nosso site, tá? E é o original, e é nosso, nossa marca. Olha que benção. Aí nós vamos agora, gente, mostrar pra vocês essa frasqueira, ou nosso necessaire pequenininho, aqui cabe um barbante, ó, tipo assim, você vai em algum lugar e não quer levar muita coisa, muita bolsa, mas quer levar um barbante, aqui cabe o barbante e sua telinha pra você fazer. Olha só que coisinha mais fofa também. Olha aqui o pingentinho também, que vem, né, no, como chama, né? No zíper. Olha só as nossas redes sociais aqui, né? É nosso logo. E aqui também tem uma mensagem. Não coloque limites nos seus sonhos, coloque fé. Tá vendo só que benção, hein? Louvado seja Deus. E essa é a nossa bolsinha pra você carregar um barbante, ou que seja seu material aí de artesanato pra você guardar, tá bom? Ou carregar pra onde você for. Essa daqui, gente, ó, essa aqui é a mais grandona e a mais completa. Ó, só pra vocês verem, ela é mais de um palmo, né? Bem, bem altinha. Ela é bem altinha, ó. Tá vendo? Bem compridinha, bem larga também, ó. Vamos dizer, dois palmos. E olha só. Essa aqui é pra você carregar mais coisa quando você for sair pra algum lugar. Olha só. Ó os pingentinhos dela, ó. Que aqui tem um zíper que abre pra dois lados, né? Ó, pros dois lados. Esse aqui também. Pra você que for carregar aí mais que um barbante, ó. Que cabem os dois barbantes. A tela. Aqui em cima dá pra você guardar a sua agulha, o seu telefone, ó. As suas coisinhas que você tiver que carregar. Se tiver criança, já carrega tudo na maleta aqui já, ó. Tá bom? Olha só que coisa mais linda, gente. Eu amei. Eu amei. Mesma mensagem aqui, ó. Não coloque limite nos seus sonhos. Coloque fé. Louvado seja Deus. Aqui é as costas. E aqui tem as nossas redes sociais. E o bacana disso tudo, gente. Deixa eu abrir ela aqui pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Aqui é uma parte onde abre, né? Abre aqui uma parte, ó. O material dela é bom, viu, gente? Ó, o material bom. Aqui a gente abrimos. Aqui podemos, cabe, cabe, tipo, dois barbantes. Você pode colocar dois barbantes aqui dentro, em pé. Ou que se for dos pequenos, cabe até mais. Tá bom? Vou fechar ela aqui. Pra gente ver a outra parte de cima. Ó, fechei. Fechei ela, ó. Tá vendo? Elas tem dois hiper, ó. Tanto pra ir, se eu quiser fechar e abrir, e deixar o pigente pra cá também, ó. Posso fechar e deixar aqui. Ou pra lá. E aqui em cima também abre, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Abre os dois ladinhos. Olha só. Tá vendo só? Ela abre os dois ladinhos. Que legal, ó. Que bacaninha. Gente, essa nossa bolsinha aqui, ela tem no nosso site, tá bom? Tem no nosso site, que é www.lojadantalagarta.com.br Como se diz aqui, ó. Tá vendo, ó. Lê aí, ó. Pra você acompanhar nossas redes sociais. Tá? Tem o nosso site, onde você pode comprar. E também você pode comprar pelo... Pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp, onde eu vou deixar aqui também, escrito pra vocês estarem comprando por lá também. Tá bom? E outra coisa. Podemos também, no site, vocês vão ver a opção de fazermos a sua bolsa personalizada. Tá bom? Vai ela desse jeitinho. E aqui, em vez de ser o meu logo, vai ser o seu nome. Maria Augusta, Joaquina, Sebastiana, Francisca, Dona Jane, Vitória, Rafael, Rafaela. Tá bom? Então, o nome que você quiser, a gente vai personalizar. E você vai ficar com a sua maleta da Dani Talagarça, personalizada, bonitinha. Aí, pra você viajar, pra você levar suas coisinhas pra onde você for. Tá bom? Que lindo. Olha só que bacaninha. Como essa daqui também, ó. Que coisinha mais fofa. Fofa, fofa, né? E essa aqui, então, gente? Que jarme, né? Olha só, que jarme, gente. Nem penso que é sorvete, hein, gente? A gente pode ver um quadradinho desse dia que é apenas que é sorvete. Não é sorvete, hein? É o nosso estojinho, tá bom? E a gente é... Tá tudo no nosso site, tá bom? E a gente espera você lá ou no WhatsApp. E a gente... Como se diz, né? Se encontrar aí, tá bom? Espero que você goste do nosso material. Espero que vocês gostem dos nossos produtos também. E eu fico feliz de ter você aqui com a gente, tá bom? Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Hoje e sempre. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E assim ele permitir, hein? Tchau!